Maria Telkes nasceu em 12 de dezembro de 1900, em Budapeste, na Hungria. Filha de Aladar Telkes e Maria Labande Telkes, ela estudou Química Física na Universidade de Budapeste, graduando-se com um bacharelado em 1920 e um PHD em 1924, após concluir seu doutorado. Tornou-se instrutora na universidade em que estudou, mas em 1925 migou para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, Maria conhece o doutor George Crowell, o qual lhe oferece uma oportunidade de trabalhar como uma biofísica. Começa então sua carreira como biofísica na Cleveland Clinic Foundation, junto de desenvolver um aparelho fotolétrico capaz de gravar todas as ondas cerebrais. Ela trabalhou durante 12 anos na Cleveland Clinic, saindo em 1977, quando se tornou cidadã americana. Nesse mesmo ano, começou a trabalhar na Westinghouse Electric, como engenheira de pesquisa na área de conversão de energias. Neste caso, convertendo energia térmica em energia elétrica, Telkes demonstrava interesse pela energia fornecida pelo Sol desde o ensino médio, mas ela fez suas primeiras incursões na pesquisa de energia solar só em 1939. Destilador Solar, em 1940, Telkes iniciou uma parceria com o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Juntando-se à Universidade Solar Energy Conversion Project, em um projeto de conversão de energia solar, no qual ela trabalhou em dispositivos de termoelétricas à luz solar. Telkes foi designada para o Escritório Norte-Americano de Pesquisa e Desenvolvimento Científico durante a Segunda Guerra Mundial, e foi lá em 1944 que ela criou uma de suas invenções mais importantes, um destilador solar capaz de vaporizar a água do mar e condensá-la em água potável. Este instrumento foi fabricado em larga escala. Alguns pesquisadores afirmam que foram fabricados mais de 20 mil unidades. Esse sistema foi transportado a bordo de botes de salva-vidas durante a Segunda Guerra Mundial. Depois da guerra, ele permaneceu na Universidade de Massachusetts, tornando-se uma professora associada de pesquisa no campo da metalurgia, em 1945. Depois que a Segunda Guerra Mundial terminou, em 1945, Telkes e outros cientistas do NIT voltaram a trabalhar em casas solares. As casas solares eram normalmente concebidas para recolher e armazenar energia solar durante o dia e para liberá-los à noite. Telkes percebe que o armazenamento poderia ser levado muito mais longe, e ela criou uma casa que poderia ser mantida quente durante todo o inverno, usando apenas energia solar. A casa foi construída em 1945. Junto com o arquiteto Eleanor Raimund. Essa foi a primeira residência moderna do mundo, projetada e construída para ser aquecida com energia solar. O sistema de aquecimento solar desenvolvido pela casa de Dover era composto de duas camadas de vidro de placa separadas por um espaço cheio de ar, imediatamente apoiado por uma chapa preta, a qual estava localizada na parede virada ao sul. O ar aquecido era circulado por ventiladores em caixas de calor, que continham tambores de metal, contendo 21 toneladas de saias de glóber. Em dias ensolarados, o ar quente circulava em torno dos tambores. O sal derretia e absorvia o calor, permitindo-lhe armazenar calor à temperatura constante. Quando a temperatura do ar circulante baixava, o produto químico recristalizava e liberava o calor absorvido, absorvido, aquecendo assim toda a residência. Em 1953, um ano depois que ela ganhou o primeiro prêmio de Sociedade de Mulheres Engenheiras, Telkes passou para o Universidade de Nova York, Faculdade de Engenharia, onde ela estabeleceu um laboratório dedicado à pesquisa de energia solar. Em 1967, ela recebeu um prêmio da Academia Nacional de Ciências Building Research Advisory Board por suas contribuições em tecnologia de construção com aquecimento solar e do abad de prêmio Charles Greeley, da Sociedade Americana de Energia Solar. A crise do petróleo, na década de 70, estimulou um grande interesse pela energia solar, o que levou à construção de uma segunda casa experimental com aquecimento solar, a Carlyse House, primeira residência solar elétrica do mundo, com a qual a Telkes esteve envolvida em 1980. Telkes ganhou cerca de 20 patentes, continuou sua filiação com a Universidade de Delaware e serviu como consultora para uma variedade de empresas e organizações em todo o mundo, até sua morte aos 94 anos de idade. Ela morreu em sua terra nativa, Budapeste, em 2 de dezembro de 1995.